Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mostrar para vocês a minha tão sonhada Ring Light. Vou mostrar ela para vocês, tá? E vou falar tudo o que eu achei ideal também. Ela vem empacotadinha, o LED veio aqui dentro, o pedestal veio aqui, certo? Aí aqui está ela, olha, o pedestal dela tem vários tamanhos, só que eu achei o círculo dela muito pequeno, muito pequeno mesmo, tá? Veio com os danificadinhos, olha, tá vendo? Aqui também, aqui também, foca! E eu achei, sim, um material muito ruim, sabe? Diante de outras que eu já vi, né? Esse negócio aqui estava para cima, deu o que fazer para eu entender que era só entortar aqui, mas aí foi burrice minha mesmo. Vou mostrar ele maior. Aqui, ó, é só ajustar aqui, que você pode tanto diminuir, né? Quanto aumentar. E aqui também vem dois ajustes. Esse negócio, como eu falei para vocês, ele entorta, né? Aqui, ó, aqui, você também pode colocar ele de lado, tá vendo? E eu vou, como eu estou sozinha gravando, eu vou aumentar o pedestal para vocês verem. Eu acho que é pedestal que chamo, né, gente? Me corrija aí se estiver errado. Olha o tamanho que ele fica. Uhul! Bem maior que eu, minha antena de pobre lá atrás. Olha, ele fica desse tamanho. O cabo não vem, é... e eu falei pedestal, é tripé, né? Enfim, não vem o negócio de enfiar na tomada, vem assim. Aí, você pode colocar o de celular. Eu vou ligar ela para vocês verem. Aqui no fio, vem esse controlinho. Aqui, liga. Esse diminui a luz. Esse, troca de cor. Olha lá. Tá no amarelo. Branco. Não, aliás, amarelo. Menos amarelo. E branco. E... Aqui aumenta. Então, ele fica assim, gente. Gente... Como eu disse, eu achei esse círculo muito pequeno. Tá? E eu tenho mais uma reclamação para fazer. Eu não fiquei bonita com esse negócio. Por que que as blogueiras ficam bonitas e eu não fiquei? Tá? Bom, gente. Essa é a minha ring light. Espero poder me ajudar nos vídeos, né? Já gravei dois TikTok com ela. Não me senti bonita, mas também não tive coragem de me arrumar ao pé dela. Às vezes, maquiada fica melhor, né? Mas eu tô numa preguiça de quarentena. Enfim. Aqui as regulagens. Eu comprei no Mercado Livre. Paguei R$130,00 nela. Mais uns R$20,00 de frete, mais ou menos. Não me lembro. É isso. Eu quis vir aqui hoje só para mostrar ela para vocês. Porque eu estava muito ansiosa para a chegada dela. Muito ansiosa mesmo. E é isso. Eu vou falando para vocês nos vídeos se ela é boa ou não. Tá bom? Um beijo. Quem quiser o link, me avisa que eu mando para vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!